E aí galera, beleza? Naruto na área. E hoje galera, eu voltei com essa missão Papai Noel motoqueiro aí galera. Esse carinha tem o Medal of Honor do Play 3 do Xbox, se não me engano galera, eu voltei para mostrar essas missões para vocês, porque é a última missão do jogo, e como a gente fez algumas, vamos fazer a última também, é claro né. Cumprimentando o Papai Noel motoqueiro galera, e vamos embora. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que os caras estão falando, ó o seu ó, pequenininho. Os caras vão até em fila aí galera, vocês achavam que a fila na escola não servia para nada? Até os soldados da elite dos Estados Unidos, faz filinha. Ah, eu estou controlando? Não. Não, eu não estou controlando, achei que eu estava controlando, achei que o paraquedas do cara não abre. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele, abriu. Não, abriu bosta, está caindo ainda. Agora abriu. Abriu enrolado. Nossa, esse cara deve ser o cara mais sem sorte do mundo. Ah, é o Papai Noel motoqueiro né, tem que ser o Papai Noel motoqueiro. O Papai Noel motoqueiro é o cara mais sem dúvida. Vamos embora então, galera Começamos aqui a última missão Shut it down Eu acho que é a última Tenho quase certeza que é a última Ah tá, a gente não pode ser detectado Então vamos passar aqui, ó Quietinho, quietinho Bingo Quem é que tá com a gente? O Tiki e o Voodoo Aqui, galera Deixa eu ver aqui Não dá nem pra ver a cara deles Deixa eu usar a outra mira da arma Pra ele dar um head nesse aqui já, ó Roubar aquela metralhadora ali, matar todo mundo Deus só se cruzou as pernas também Hum Tá, eu vou pegar o da direita que tá mais longe, tá? Aí Vambora Aqui não vamos pela rua aqui, galera Vamos pela mata Ó, uma arminha silenciada Uma arminha com duas miras Beleza É tudo que eu preciso Um machadinho Vixe, tem mais problema à frente Deixa eu ficar escondido aqui, então Vixe, galera Tem alguns guardas aqui Mas vão sair e vão deixar três ali, ó E cada um pega um Sucesso E vambora Tá, eu vou ter que pegar os três? É isso mesmo? Tá, eu vou pegar dois de uma vez, então Porque eu sou fish style Não, saiu Ah, beleza Cada um pegou um, né? Ainda bem que os caras fazem trabalho em equipe Achei que ia ter que pegar Matar os três, né? Chegar aqui nessas pedritas Tá limpo Aqui tá limpo Tem um portão ali, galera Será que a gente vai ter que ir lá? Deixa eu pular aqui Que eu não quero molhar minha botina Minha bota é nova É da Nike Último modelo Eu não quero molhar, não, galera Deixa eu ficar escondido no muro aqui Porque eu sou mais esperto Tá, vamos esperar ele sair fora Pra gente poder entrar Isso, deixa eu matar ele Antes que ele volta pra dentro Ainda bem que ele parou Tamo dentro, galera Tamo dentro Não sei porque meu carinha tá correndo Se eu não tô apertando pra ele correr Até o momento eu não vejo Movimento nenhum Pra tirar no fuzil Deixa eu chegar mais perto Porque eu quero ver Será que eu tenho que abrir aqui? Não Só tenho que atirar, né? Tá Hum, beleza, galera Ih, caramba Eu não devia ter vindo tão perto aqui, não Ah, era um só Que beleza Acho que ia ter que matar Uma arranca de bicho aqui Mas veio um só Cadê a porta Que a gente vai ter que estourar Essa aqui mesmo Vamos usar o pé de cabra, galera Que é o último que eu tenho liberado Pra gente ir liberando mais Tem que ir matando um headshot A cada quatro A gente libera uma arma nova Pra invadir assim E a próxima arma é a doze Caramba Essa mira é horrível Opa, tem inimigo no segundo andar Porra, os caras não tem nem óculos na cabeça Pra poder enxergar no escuro, cara Nem visão noturna Como é que eles estão enxergando a gente aqui? Qual que é a lógica disso? Os caras tem olho biônico? O cara sabe exatamente onde eu tô, velho Ih, passou um maldito correndo pra lá Ah, beleza Puta, ficou dez eis pior pra enxergar aqui Preferia com as luzes noturnas ligadas Com a visão noturna ligada Tá vindo galera Ah, caramba Chegou o caminhão Dois ainda, né? Não, um só Sai da frente, cara Puta, eu tenho essa mira e tava aqui sofrendo com a outra mira Vamos um pouquinho pra baixo Tá, eu não sei porque o cara não tá levando Deixa eu sair daqui que eu tô morrendo Eu não sei porque o cara não tá levando o head do caminhão lá Mas beleza, não faz mal Deixa eu matar essa aqui embaixo então Ih, galera Deixa eu sair fora Deixa eu sair fora Ó, tá na cabeça A mira na cabeça do cara, galera Ó Não mata, velho A cabeça do cara tem um Adamante embutido Ô, beleza Morremos Mas que cocô Tá Vamos ter que ir de novo, galera Novamente, né Agora eu vou matar esses cabulosos aqui Antes que eles chegam aqui perto Tá Bom que o cara não morre Vem o cara do carro Mano, eu quero saber Só como é que eu vou matar aquele cara do carro Já que ele não leva headshot O cara simplesmente não leva headshot A não ser que eu atire no carro Explore do carro, né Mas Creio que também não deve ser isso, não Vamos matar os inimigos, galera Deixa o cara do carro então lá Eu acho que não deve dar pra matar ele mesmo Eu acho que no momento ele é imorrível, né Caramba Tá difícil parar Contra-ataque fulminante dos caras aqui Não posso ficar muito tempo exposto na janela Porque senão poucos tiros desse cara do carro nos matam Olha lá, galera Quase 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 Viramos Simpson Que raiva desses caras, velho Que não morrem Deixa eu pular isso aqui Não Não é uma boa ideia E o C, Dingo Tá com tanto medo Que você nem chega lá perto, né Ah, beleza Então era o que eu imaginava mesmo, galera O cara realmente não morre Agora sim eu acho que vai vir Reforçando Vai vir Me limpeza aqui Vamos seguir ele, galera Se ele correr, a gente corre também Deixa eu pegar uma munição Com ele aqui Ah, não, não A gente tem bastante munição O bom é que ele vai correndo na frente, né Ele não fica esperando Sai da minha frente, seu animal Tá, que beleza O cara entra na minha frente Entra, banha a cabeça Na mira da cabeça Que eu tava na cabeça do cara Não mata Faz serviço Faz cagada completa, né Nossa, eu tô indo pra cima da granada aqui Eu não sei o que esse cara acha Que ele tá camuflado Atrás daquela muretinha ali, né Tipo 80% do corpo do cara Tá pra fora da mureta Ele acha que ele tá protegido ali Ah, mas que bosta Vamos Como Abre a porta lá de novo Peraí, peraí, peraí Beleza Olha esse carinha aqui, ó Atrás da proteção E permite fail, né Porque, tipo Tá 10% do corpo do cara Protegido Atrás da proteção O resto tá pra fora O bom é que ele fica dançando De um lado pro outro A gente consegue pegar ele, né Abre a porta pra gente passar, cara Por favor Obrigado Agora sai da minha frente E me dá uma munição Não Para aí Me dá uma munição, tio Me dá uma munição Tem inimigo vindo ali Valeu 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 Porra Tô sendo fuzilado aqui Vamos subir, galera Vamos pro primeiro andar agora Tem um aqui escondido Bela hora pra ficar sem bala Nossa, nem vi o tiozinho da metranca Que dá a 12 aqui Ih, esse é blindado, galera Esse é blindado Mas não é imortal, né Vou pegar mais munição Isso Tô indo pra porta, galera Tô indo, tô indo Vamos na No coice mesmo Que é mais rápido O cara entra na minha frente Não entra na minha frente Tô morrendo Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Uhul Passamos, galera Finalmente Finalmente passamos Agora vamos sair fora da casa aqui Campo aberto é melhor Não vai ter esse problema de novo Tá, a gente só tem que correr aqui agora Não tô vendo nada De inimigo Tá, tamo dando a volta na casa Uhul Tem mais catena Os nossos amigos estão aqui, galera Vamos ajudar eles aqui Uhul Tamo controlando aqueles robozinhos, cara Beleza A gente tem míssel também A gente tem Bala normal e míssel Granada, né Na verdade A gente lança granada Vamos chegar ali No nosso destino Temos que destruir essa porta Eu acho Para os caras Entra depois Vamos aproveitar também E destruir Tudo o inimigo Tiver na nossa frente, né Agora vai ser fácil A gente matar esse carinha do carro ali Não tão fácil, né Porque também Esse robô é destruído, galera Se eu não me engano É a segunda vez Tem uma missão Bem no comecinho do jogo Que a gente consegue controlar Um robôzinho desse aqui também Vamos matar esse carinha de doze Aqui, ó Limpamos Limpamos a área Agora vamos destruir Essa porta aqui Não A gente não destrói, galera A gente vai lá de a pé Mas de a pé Agora tá beleza, né Já fizemos a aniquilação Dos mundos ali Com o robôzinho Agora Chegar aqui de a pé Vai ser café com leite Pode vir, galera Tá limpo Caramba Não tá tão limpo Como eu imaginei Que ela tá limpo, não Não sei se é Não sei se é porque É a missão final, galera Eu só sei que os inimigos Tão com a mira mais afiada Aqui Os caras tão acertando Mais a gente Do que normalmente Eles acertam Nossa, a casa do A fortaleza do cara Aqui é gigante, hein Caramba Tem que matar o motorista, cara É o único jeito Deixa eu pegar uma munição Com o voodoo aqui Galera, deixa eu jogar Uma granada lá Será que alguém conseguiu matar O carinha que tá aqui, velho Tem um carinha desse lado Aqui, pertinho Ah, mataram Porque se eu não tivesse matado Eu ia falar que esses caras São burros, hein Não sei se a gente Ruxa lá agora, galera Ah, beleza Vamos pegar Vamos pegar A arma dos caras aqui E vamos usar contra eles agora O único jeito De eles me acertarem aqui Só se eles tiverem uma bazuca Cara Ou eu vim correndo Igual esse aqui Tá fazendo, né Acabou, galera Não, tem mais um aqui Tem mais um Zé vindo correndo aqui Agora acabou Correr aqui na nossa marcação Por enquanto Por enquanto Não tem inimigo, né Por enquanto Tem um caminhão Será que ele vai ter que subir Nesse caminhão aqui? Ah, deve ser aqui, galera Deve ser aqui Que a gente vai ter que entrar Matar o clérigo Deve estar chegando perto do final Deve estar chegando perto do final, galera Provavelmente deve estar nas partes finais aqui da missão Tem carinha aqui Parece que eu vi carinha aqui, galera Ou não tem? Não, não tem, não Eu não Tem sim Caramba, que poeira, cara Fumaça, né Foi mal O meu amigo Entrou na minha frente Dei tiro na bunda dele Agora aqui também A gente só mata os monibundos, cara Os inimigos Tá quase mortos aqui E tá difícil até De enxergar Nessa fumaça Ih, tem um ali na frente, galera Bom que ele aparece Não, mas eu tô recarregando Todo mundo tem essa mania De matar um cara Que ele ia recarregar já, né Acho Ver dois segundos de De tranquilidade Já quer recarregar Deixa eu ver se eu consigo levantar Ah lá, eu não consigo levantar, galera Só consigo andar Agachado Eita, tem um morimundo aqui Ah, beleza Agora a gente levanta Aproveitar pra matar os caras Só na machadada, né Matar o Mais cara de machadada Que agora Do que eu matei o jogo inteiro Beleza, galera Eu acho agora É o final Vamos vingar os nossos amigos Vixi Se fosse os caras Saia daí Será que ninguém viu que o cara tem umas bombas nas costas ali, cara? É um homem bombo, bicho? Não! Não! Não, 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 não Vou dar restart aqui, cara Eu fiz cagada, galera Em vez de atirar Eu joguei a granada, mano Eu só espero que não comece muito longe, né? Caramba Eu matei o cara, velho Como é que o nosso personagem vai se encontrar com a mulher e a filha dele agora? Graças a essa cagada que eu fiz aqui, né? Tá, vamos passar a mãe correndo aqui Olá! Aqui está eu. Vamos ao lado! J-O-V, pre-tipo! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos esperar aqui, ele vai ajoelhar, né? Não vamos nem atirar, galera, não vamos nem atirar. Será que tem alguma conquista secreta se eu acertar só a mão dele? Beleza, galera, explodiu. Ah, e dá feio, galera. Então é isso, pra quem ficou curioso igual eu, a missão dá feio. Agora eu vou sair, galera, vou embora mesmo e até mais!